Salve, moçada! Cinco minutos sobre um assunto literário. Hoje vai falar da poesia concreta, o concretismo, cara. Chega aí! Então, hoje a gente vai falar sobre a poesia concreta, o famoso concretismo. O concretismo faz parte das vanguardas de 50, tá certo? O início do concretismo se dá exatamente no ano de 1956. Com a publicação de uma revista literária chamada Noigandris. O que é Noigandris, Josinho? Não é Noigrandris, é Noigandris. Cara, não sei. Acho que nem os caras sabiam muito bem. É uma palavra do português arcaico, do galaico português, que de repente não tem uma tradução muito certa. E daí você já fica sabendo que tipo de autor que vai fazer a poesia concreta. Cara que fica lá pesquisando língua antiga, tradutores, intelectuais. Gente cabeçuda, cabeçóide, no bom sentido da palavra, obviamente, tá certo? Então, essa poesia intelectual do concretismo tem como características. Primeira delas, brother, uma poesia espacial. Oh, Josinho, gostei. Poesia espacial, Star Wars, Darth Vader. Não, cara. Poesia espacial no sentido de aproveitar os espaços em branco do papel de maneira inovadora. Qual que é a forma de você usar o papel pra ler e pra escrever, pelo menos no mundo ocidental? De baixo pra cima, da esquerda pra direita. O poeta concretista vai falar Velho, mas por que eu tenho que usar o papel nesse sentido ortodoxo, normal, convencional? Porque eu não posso ler e escrever, por exemplo, um poema em espiral, do centro para a borda, ou da borda para o centro. Porque eu não posso escrever um texto na diagonal, velho, de baixo pra cima, e assim por diante. Ou seja, a poesia concreta quer, então, explorar os espaços em branco do papel de maneira diferente, inovadora. Como no poema O Giro aí que tá aparecendo pra vocês. Você pode ler em várias direções. Vai dar a mesma coisa, mas você pode ler lá, né, do centro pra borda, da borda pro centro. Ler girando, inclusive, né? Poesia espacial. Outra característica importante da poesia concreta é a estrutura verbo e voco visual. Aí você fala, puta, velho, deve ser muito difícil isso. Não, o nome é pomposo, mas a explicação é simples, cara. Verbo e voco visual. Quer dizer o quê? Verbe, a poesia é verbo. O que não tem novidade nenhuma aí, palavra, né, verbo, palavra. A poesia sempre foi palavra, voco, voco de voz, de som. A poesia também sempre foi som. Mas a novidade aqui, ó, visual. Para o poeta concreto, a poesia é uma imagem. Além de ser palavra e além de ser som. Veja aí o poema Lixo Luxo. Esse poema é uma imagem, né? A palavra lixo composta de várias palavrinhas luxo. E você não tem como escrever esse poema, né, de forma manuscrita, né, escrita à mão. Por quê? Porque é uma imagem. O poema, portanto, é palavra, som, imagem. Estrutura verbo e voco visual. Beleza? Outra característica importante é a influência da publicidade. Ó a questão da imagem aí. Nos anos 50 você tem um boom da publicidade no mundo, né, da linguagem publicitária. E os concretos absorvem a influência da linguagem publicitária, né, dando uma prioridade para a imagem, condensando, sintetizando, né, o texto. E aí você tem o exemplo, né, do poema lá do 10 Pinhatari, Beba Coca-Cola, aproveitando, né, o slogan da Coca, a cor vermelha, a cor branca das palavras e assim por diante, tá? Outra característica importante do poema concreto, que é só você bater o olho e identificar, é que é uma poesia feita de pouquíssimas palavras. Sem pontuação, sem vírgula, quase que sem conjunções conectivas, tá certo, né? Poemas em duas ou três palavras. Como eu falei ali, ó, lixo, luxo, né? Esse outro poeminha que tá aparecendo pra vocês aí, ó, pluvial, fluvial, lembra muito, né, a poesia de Oswald de Andrade, aquela poesia lá dos anos de 22, de poucas palavras, amor-humor, né? Só que aqui tem o elemento, né, do pluvial, fluvial, a água do rio virando água da chuva, a água da chuva virando água do rio, que também tem a imagem, né? Então, a poesia concreta acrescenta essa sintetização do poema à questão imagética, beleza? E, finalmente, uma característica importante da poesia concreta, que eu não sei se vocês perceberam, ela acaba, mata um dos princípios criadores da poesia, que é o quê? É o verso, né, é a destruição, né, a abolição do verso pra fazer poesia, né? Qual que é o primeiro verso de lixo, luxo? Qual que é a segunda estrofe de pluvial, fluvial? Não tem, brother. Então, é fazer poesia sem precisar, né, usar do verso, da estrofe, do refrão, como aí nesse poeminha, né, o Xirri lá do Décio Pinhatari, né, abolição do verso. Quem que são os grandes nomes da poesia concreta, cara? São os três infantes terríveis, o Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, né? Esses três grandes criadores do concretismo. Só pra lembrar que o concretismo, né, tem dois desdobramentos. O poema Praxis e o poema Processo. Poema Praxis, que é o quê? É uma palavra que gera outras palavras. A palavra energia, a comutação, a troca de palavras, como por exemplo, né, no poema do José Paulo Paes, Epitáfio para um banqueiro, a palavra negócio, né, gera ócio, cio, o zero. Esse é o poema Praxis, comutação, troca de palavras, a palavra que gera outras palavras, a palavra energia que eles diziam. E outro desdobramento do concretismo é o poema Processo, que vai priorizar a linguagem não verbal. A imagem até prepondera sobre a palavra, fazer poesia sem necessariamente usar a palavra como princípio, mas partir de uma imagem da linguagem não verbal, como por exemplo, né, no poeminha que usa a caixinha dos chicletes para transformar em clichetes, goma de mascarar a falta de sabor mental. Beleza, galera? Essa é a poesia concreta de seus desdobramentos. Curta, compartilha, segue com a gente aí, se inscreve no canal. Falou! Falou!